Música Tamo junto pessoal, pra mais um vídeo aqui ó Na Horta do Severino E aí Severino Tudo jóia querido? Tudo jóia Beleza Hoje vamos falar de uma coisa um pouquinho diferente Que eu não costumo falar aqui O pessoal me cobrou no canal E vamos conversar sobre o Mouchin Severino, é bom? É muito bom Mouchin Muito bom? Muito bom Uma pergunta que não quer calar também É caro pra pô É, mil metros foi oitocentos reais Mil metros de centos reais Depois nós vamos fazer as contas aqui desses mil metros Quantos canteiros dão? E aí também vamos fazer as contas dos alfaces Como ele fez pra pô Pra adubar É a primeira vez que você usa Severino? É, a primeira vez Tá gostando? Tô gostando muito porque Ela não suja tanto a alface Não dá muito trabalho pra limpar Tira as ervas daninhas do lado tudo né? É, é uma economia muito grande também né? É? A água Economia de dinheiro, de trabalho e tudo mais É, muito bom Legal Vamos ver como ele faz aqui o manejo dele Nessa Mouchin Que planta Só alface Severino Eu tenho outra hortaliça aqui plantada no Mouchin também Aqui tem um pouco de repolho lá em cima lá Mas você pode plantar de tudo né? Planta de tudo? É, conforme a planta você vai plantar Você tem um espaço maior Outros menor Outros menor Tô vendo que tem bastante furo aqui Vamos conversar um pouquinho do Severino Sobre o plantio O manejo que ele tem aqui com o Mouchin É Mouchin mesmo É uma palavra difícil de falar né? É isso mesmo Vamos ver o trabalho dele aqui Vem com nós Severino, pra regar aqui o senhor não usa o que? O aspressor mesmo? É, aspressor Tudo no aspressor É Porque tem um pessoal que usa Mouchin E coloca aqueles cotejamentos por dentro e tal Não sei o que Aqui não Aqui é tudo no aspressor mesmo É, tudo no aspressor Severino, uma pergunta também Esses buracos aqui você que fez ou já veio? Aqui foi o que fiz Ah, o senhor que fez É E por que Severino? Fez quatro assim? É conforme vai plantando né? É, conforme aqui ó Eu plantei Plantei esse né? Ah Aí agora eu pulo desse e vou plantar esse aqui ó Ah, entendi Esse aqui eu deixo um e planto no outro É uma espécie de escalonado né Severino? Você vai escalonando pra plantar Porque esse aqui, esse aqui Eu jogo adubo Aí a planta aqui ó Aí fica É A terra bem adubada né? Com ventilação Ah, entendi Então Aí você vai sempre usar os mesmos buracos Severino Não importa o que plantar né? É Boa Agora é a segunda remessa de alface que o senhor tá plantando nesse mesmo murcho Isso Isso aqui ó Tá vendo? Tá um buraquinho Severino E a ideia é ficar quanto tempo com esse murcho? É Na verdade é o pronúncia certo Severino É mouching Que eu tava vendo lá É mouching A gente fala murcho mas É porque a gente Fala o que lê né? Se escreve murcho mas A pronúncia correta é mouching E a ideia Severino é usar quanto tempo aqui? Quanto tempo durar ou tem uma previsão assim? Olha muitos falam que ele dura até quatro anos né? Mas o normal dois anos já tá bom Dois anos tá bom né? É É eu ouvi falar que tem história por aqui que já usaram até quatro anos mesmo mouching É então mas muito bom junto com muita economia Severino o senhor tinha me falado assim que no começo Você sentiu que uns alfaces meio que queimou por baixo Porque acho que o reflexo bateu na lona aí É muito calor né? Muito calor Eu acho que foi a quentura E aí o senhor acabou perdendo o alface ou o que que você resolveu fazendo? Não morreu uma parte outra não né? Outra não né? É você pode ver que tá Calma que a nossa tá tirando E aí Severino o que que o senhor fez pra controlar? Começou a regar mais? Aumentou o número de irrigação? Não é o que acontece Aí no tempo do No tempo quente Eu jogava mais água né? Ah você aguava mais? Isso E conseguiu combater? É conseguiu É combater Só que esse aqui ele já vai tá mais ventilado Esse aqui como tem mais buracos perto dos outros Ele não vai dar muito problema Ah entendi Porque agora aqui tem mais ventilação Tem mais ventilação né? Eu tô vendo aqui que realmente tem mais ventilação né? Tem até um ar por baixo né? Já aquele ali ó Esse foi o primeiro? Só que agora eu vou fazer outro buraco aqui no meio Aí dá mais ventilação E Severino tô vendo que uns matos é danado Que fura mesmo? É A tiririca né? A tiririca Ela fura Ela fura Esse mal cheguei Olha E o mal cheguei é pra combater Aqui ó Tô vendo uma aqui ó Bicho é danado Ela faz com força É uma praga né? É uma praga E nessa época do ano tem muito também né Severino? Tem Bastante E esse pedaço de terra aqui sempre teve Sempre teve né? Que sempre teve Aí eu vou mostrar ali um pouquinho também Da sua abobrinha italiana né? É vamos lá É vamos lá dar uma olhada nela Severino? Bora lá Essa é a famosa abobrinha italiana Bonita Severino Hein bonito Primeira vez que você cultiva ela também? Primeira vez também viu É e saiu bonita hein Severino? Saiu lindo Tô vendo que o senhor tem bastante aqui meu É Vende bem Vende vende Vale a pena plantar? Ó essa aqui já dá pra tirar Tá vendo? Já dá pra tirar né? Já saiu Amanhã mesmo já começa a vender Já começa a vender É Ô legal essa abobrinha aqui E você não plantou ela no malche né Severino? Plantou no canteiro mesmo? É plantei assim É Então Severino Conta pro pessoal aí O senhor plantou como? Foi muda Ou semente? Não Eu plantei a semente Plantou a semente? É Severino Quanto tempo Do plantio pra você começar a colher? Dois meses a gente já tá colhendo Sessenta dias já tá É Tá colhendo E ela vai colher durante um mês por aí Durante um mês É Muito bom Sessenta dias passa Tenta de colher E nasce bem nesse Severino Quando que o senhor colheu aqui? Colheu na semana passada já? Eu tô colhendo duas vezes já Duas já é a segunda vez E tem bastante Tô vendo aqui Tem bastante pra colher né Então e essa pequenininha aí Na semana que vem já vende Muito rápido Muito rápido né É Que beleza Muito bom Bom Olha Você acredita que Que essa sexta-feira Nós tirou aqui E essa aí tá tudo pequenininha Tá tudo pequenininha Segunda-feira já Olha Três dias passou É Olha o tamanho já Três dias pra crescer É Tirar E vender Muito rápido Ah é E a caixinha tá saindo a vinte reais Vinte reais a caixinha Olha E aqui você tira uma caixa rapidinho né Pelo tanto que tem Tira E a caixinha é da pequena né Da pequena né É Olha E o pessoal procura bastante né Severino Procura 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 Boa Muito bem Severino Vamos voltar pro nosso mauche aqui Mostrar um pouquinho mais Dessa cultura pro pessoal Severino Encontrou dificuldade Pra colocar No canteiro Esse plástico aqui O mauche Eu coloquei porque é a primeira vez né Primeira vez é enrolado É sempre difícil né Severino Sempre é difícil porque O tempo assim Ventando muito Ventando muito É Quando chega na metade Aí nós parávamos E depois já calçava com a terra direitinho Entendeu Ah então foi Porque se você for levar até lá Aí o vento pega a lona E vira ela pro outro lado E não dá certo Você tem que ir aos pouquinhos Aos pouquinhos Então você vai forrando E colocando a terrinha ali Pro vento não puxar ele pra cima Aqui no cantinho Tá vendo ó Ah tô vendo Como ela tem um metro e sessenta Aqui tem um metro Aí fica trinta pra baixo Você vai calçando ela Vai calçando É Mas tudo na primeira vez é trabalho Ah dá né A gente sempre apanha Ah tá certo Na segunda vez a gente vai melhorando as coisas Eu sei que tem uns lugares Severino Que tem máquina que põe esse negócio aí Aqui não é na mão mesmo né É aqui é na mão Aqui é na mão Aqui é na mão Vai no braço É Outra coisa Severino Que o pessoal fala muito É bom pra colher É muito bom pra colher É bem mais fácil né É limpinha né Limpinha né Você só tira aquela caldinha Ó você vê ó Você vê que essa alface aqui Ó Ela não tem terra Tá vendo ó Quase Não tem terra Já que é plantado na terra Ela já muita terra Muita terra E aí às vezes chove Espirra a terra Eu já passei por isso Eu sei como é que é Aqui é outra coisa Ah então fica mais uma dica aí Pra colher É muito mais fácil né Severino É Bom Mais fácil pra colher Mais fácil pra plantar É tudo mais Tudo Mais mais em conta né Vale a pena então Vale a pena Vale a pena Investimento É um investimento Oitocentos conta aí Quantos metros o senhor falou É mil metros Mil metros Oitocentos reais É Beleza Se você passa dois anos Porra Já dá pra recuperar né Eu vou contar aqui Quantos canteiros tem E quantos pés de alface Aqui eu lembro que no meu plantio Severino Dava de 90 a 120 pés por canteiro A conta sua aqui é mais ou menos quanto É isso É por aí né É isso aí Porque na bandeja vem 200 Vem 180 na bandeja Aí você planta Sobra um pouquinho É mais 120 mesmo Beleza Então vamos fazer as contas aqui De quantos canteiros tem Deu 56 canteiros Aí você coloca aí 56 canteiros Ah É de 90 a 120 Vamos arredondar então Pra 100 pés de alface 100 pés de alface 56 canteiros 5600 pés de alface Você planta aí No Mauch Com investimento De 800 reais Mais A sua mão de obra né E aí Entra o trabalho do agricultor aqui Esse foi o trabalho Mais ou menos Que a gente mostrou aqui Do Severino Com a cultura de alface No Mauch Sigam nossas redes sociais Arroba o agronossos Tamo junto Qualquer dúvida aí Chama nós Deixa os comentários aí Chama nós no No WhatsApp também Que tem O nosso número Na descrição Do vídeo Tamo junto Valeu gente E antes de terminar Eu quero mandar um abraço Aí pro Igor José Que me perguntou Do Mauch Por que que eu não uso Na horta Não tô mais tocando Horta né Quem toca a horta Aqui agora Eu tô aqui pra gravar O trabalho dos agricultores Aqui da região do Alto Tietê Mais específico Em Mogi das Cruzes Um abraço também Aqui pro Edson Ramos Victor Nunes O Marcos da horta Rodrigues Aí Marcão Tamo junto aí Há muito tempo Não sei como é que tá Sua horta aí Mas logo logo A gente se fala Tô de volta aí Voltei do Piauí Voltei com o Paraná Afinal do ano Viagem de novo Mas sempre mostrando Agricultura familiar Praticada em vários cantos Do Brasil aí Tá bom? Um abraço a todos Tamo junto Tchau Tchau